Plano e Plano apresenta Fato Jardim Botânico. Eu queria um mundo secado de verde pra gente morar. Um lugar seguro, com diversão e alegria todo dia. Vem pro Fato Jardim Botânico, vem viver essa emoção. Vem pro Fato Jardim Botânico, escuta o seu coração. Fato Jardim Botânico, apartamentos de três dormitórios com suíte. Visite Decorado, Avenida do Cursino 6.115.